Boa tarde, pessoal. Aqui é Rita do canal Magia Cigana, Rita Terapeuta Olística, Condensinência Cigana. Então, vamos lá. Eu trouxe hoje o Benzimento de São Miguel Arcângico, que a gente sempre faz todos os domingos. Que hoje é o dia do raio azul. Então, nós vamos acender essa velhinha roxa pra ele, pra transmutar essas energias negativas. A velhinha roxa a gente usa pra isso, pra transmutação de energia. E também a vela da espiritualidade. Então, vamos lá. Pegue um copo com água para o Benzimento. São Miguel Arcângio. E depois eu ensino a simpatia. São Miguel Arcângio. Toda maldade derrubai. São Miguel Arcângio. Toda inveja no trabalho, falsos amigos. E nos falsos amigos, nos meios sociais, nas redes sociais, derrubai. São Miguel Arcângio. Todo tipo de traição, tocar e amarração, derrubai. São Miguel Arcângio. Todo tipo de doença, derrubai. São Miguel Arcângio. Impotência, sentimento de fracasso, preguiça, procrastinação, culpa, medo, derrubai. São Miguel Arcângio. Todo tipo de vício e dependência química, derrubai. São Miguel Arcângio. Todo tipo de violência sexual, moral, psicológica, estrupo, pedofilia, agressão, derrubai. São Miguel Arcângio. Pelas dificuldades, obstáculos, crises financeiras, desemprego, falta de dinheiro e escassez, derrubai. São Miguel Arcângio. Derrubai. Todo mal que caia por terra. Todas as pessoas indesejadas e más e toda a maldade do ser humano caia por terra. Toda inveja, toda demanda, quebra. Derrubai. Todo laço energético com alguém, derrubai. Tudo que amarra os teus consagrados filhos a terem uma vida plena, derrubai. Assim seja, assim é. Amém. Vamos lá, pessoal. Agora, para a simpatia. Que essa simpatia é poderosa, que não vai faltar dinheiro na sua semana a mais. O que nós vamos precisar? De um limão. De uma faca. De sete moedas, lavadas secas em água corrente. Pode ser do mesmo valor, ou de qualquer valor. Canela em pó, fermento e sal grosso. Então, nós vamos fazer em sentido horário. Com valor virado para cima. Sete moedas pelo dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, agora, nós vamos colocar a canela em pó. Que você sabe que a canela em pó é um atrativo de atração, de abundância, de dinheiro. Vamos colocar em cima das moedas. Amanhã não se esqueçam de soprar a canela em pó de dentro para fora. Opa, desculpa. De fora para dentro. E eu sopro todo dia primeiro. Agora, nós vamos colocar o fermento em pó. Uma pitadinha de fermento, né? Não precisa ser muito. Aquele fermento em pó que você tem na sua casa. Qualquer marca, até de saquinho, de pozinho, de qualquer fermento em pó. Agora, nós vamos cortar o limão em formato em cruz. Por quê? Porque o limão, ele corta as energias negativas. Ele afasta também entidades sofredoras, espíritos na sua casa. Vamos cortar, né? Por favor, vamos abri-lo. Bem abertinho. Para a gente poder jogar o sal grosso aqui em cima. Sal grosso é o sal fino, tá? Pessoal, mas eu prefiro sempre mais o sal grosso. Não tiver em casa o sal grosso, pode ser o sal fino também. Vocês vão deixar por sete dias. Sete dias da semana, sete dias. Podem começar hoje ou segunda-feira. Amanhã que é segunda. E lá no oitavo dia vocês vão descartar. O limão, o sal joga na pia. As moedas. Vão gastar. Se vocês quiserem renovar, pode renovar. A simpatia. Aí troca o limão. E o sal. Renova toda ela. Tá bom, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Deixe o seu joinha aí como gratidão. Se inscreva no canal. Compartilhe se puder. Gratidão a todos os inscritos. E esse canal é pra ajudar vocês no desenvolvimento financeiro. Gratidão mesmo a todos os comentários. A todos os inscritos. Beijos de luz. Uma ótima semana abençoada. Com muita prosperidade. Com muita harmonia, paz, luz. Vitórias e bênçãos. Vamos começar aí julho com o pé direito. Julho, mês abençoado. Mês sete. Sete é um número espiritual pela cabalística. Tá bom, pessoal? Gratidão. Muita gratidão. Assim é, assim seja. E assim será. Ficamos. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber mais vídeos. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber mais vídeos.